Mestre do Kodi aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal na verdade é uma gameplay inegulizada é para o vídeo aqui falando da nossa pesquisa galera para quem está ligado aí eu fiz a pesquisa aqui ó de qual o melhor Call of Duty de todos os tempos segundo vocês vocês dando opinião de vocês aí né galera então vamos ver a resposta deixa eu só dar um F5 aqui para aparecer o formulário maroto show vamos entrar no formulário aqui vamos abrir o formulário é a primeira vez que eu fiz um formulário então espero que dê tudo certo né meu parceiro deixa eu entrar aqui show dá um ok aqui e vamos lá galera vamos lá para as nossas respostas acho que é aqui vamos dar uma olhada show é aqui mesmo gurizada ó então qual que é o melhor Call of Duty com 2% aí ficou o COD4 com 4% ficou COD5 com 12% ficou Modern Warfare 2 o Black Ops 2 o Black Ops 1 ficou com 15% MW3 4% e o Black Ops 2 49% então Black Ops 2 ganhou por bastante aí galera quase 50% dos votos aí COD Ghost 4% e o Advanced Warfare 7% então em segundo lugar ficou Black Ops 1 e depois MW2 e em qual deles você começou a jogar no caso aqui essa pergunta aqui era mais para quando começou a jogar online né cara e o COD4 aqui ó tá com 14% COD5 7% MW2 12% Black Ops 1 15% MW3 tá com 15% também o Black Ops 2 tá com 27% e o COD Ghost tá com 7% e o Advanced Warfare está com 2 cara então o Black Ops 2 também ganhou aqui né cara com 27% então a galera começou a jogar mais no Black Ops 2 o segundo lugar ficou com Black Ops 1 com 15.6% depois o Modern Warfare 3 que foi o COD que eu comecei a jogar online teve 244 respostas não teve tantas mas é isso gurizada espero que vocês tenham gostado talvez eu traga mais aí mais perguntas para vocês responder sobre COD digam aí se vocês gostaram eu vou saber se vocês gostaram se vocês deixaram o like nesse vídeo se gostou mais ainda aparece as formas de compartilhamento aí embaixo depois de você deixar o seu like compartilha no Facebook vai ajudar demais o canal galera demais mesmo então compartilha no Facebook lá para dar uma força caso você não seja inscrito e quer receber novos conteúdos se inscreva beleza então vou me inspirando por aqui falou até mais e fui depois vamos ver al iv makes eu 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 o eu eu